Olá, boa noite. Começou esta semana o prazo para as convenções partidárias. As legendas têm até o dia 16 de setembro para oficializarem os candidatos que vão concorrer às eleições deste ano. Mas o que pode e o que não pode ser feito até lá? Como será essa eleição atípica no país que vai acontecer em meio a uma pandemia? Hoje no Bande Eleições eu converso com o professor especialista em Direito Eleitoral e analista judiciário do TRE da Bahia, Jaime Barreiros. Boa noite, Jaime. Boa noite, Carolina. Boa noite aos amigos da Bande. É um prazer estar aqui com você nessa grande audiência sua. Prazer nosso. Jaime, a gente tem comum começar falando justamente sobre esse prazo que está correndo aí das convenções partidárias. Começou nessa última segunda-feira, vai até o dia 16 de setembro. Esse prazo aí os partidos têm para definir quem realmente vão ser os candidatos que vão disputar as eleições deste ano. Mas até lá a gente tem visto aí muitos pré-candidatos já fazendo uma certa campanha. Na verdade, o que é permitido até realmente começar a campanha eleitoral? Bom, Carol, as convenções marcam, na verdade, o pontapé oficial inicial das eleições, não é? Entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro, os partidos vão se reunir, vão definir seus candidatos, vão definir os seus apoios, não é? A formação de coligações que esse ano só serão permitidas nas eleições para prefeito e vice. Não teremos mais coligações de vereadores e a campanha eleitoral oficialmente, ela só está autorizada o pedido de voto a partir do dia 27 de setembro, depois que o pedido de registro dos candidatos for formulado. Mas, ao mesmo tempo em que a lei estabelece esse momento inicial da campanha eleitoral, em que os candidatos já escolhidos puderam pedir voto, ela também é muito flexível em relação a esse período anterior, a chamada pré-campanha. Então, de acordo com a lei das eleições, nesse período da pré-campanha, ainda não temos candidatos, não é? Mas os futuros candidatos, os chamados pré-candidatos, já podem dar entrevistas, podem fazer reuniões, podem até mesmo falar que desejam ser candidatos, falar sobre suas plataformas de governo, podem usar as redes sociais. Aqueles que já têm mandato, que já são vereadores, já são prefeitos, por exemplo, podem falar dos seus mandatos para os eleitores, só não podem pedir voto. Pode parecer estranho, pode parecer até um pouco de hipocrisia, mas é o que a lei fala. O pedido explícito de voto é que está proibido. Mas toda essa movimentação anterior é possível. O que não pode também é o candidato, o pré-candidato, já que ainda não tem candidatura, pagar por anúncios na internet. Ele poderá fazer isso a partir do dia 27 de setembro. Por enquanto, ainda não pode. Mas, de forma geral, outras modalidades de campanha, a gente pode dizer assim, já estão autorizadas, desde que não haja o pedido expresso de voto. Agora, Jaime, na verdade, essa eleição é atípica, a gente já sabe, né? Estamos vivendo aí uma pandemia e a justiça eleitoral precisou se adaptar a tudo isso, assim como todos os outros setores da sociedade. E a primeira mudança, sem dúvida, e a mais marcante, foi o adiamento dessas eleições, né? Que a gente passou para novembro, primeiro turno, segundo turno em dezembro. Para os candidatos, de alguma forma, foi benéfico, né? Porque houve aí uma extensão, mais de 42 dias, né, de todo esse movimento da pré-candidatura. Pois é, Carol, foi importante esse adiamento, porque a gente observa que, em 4 de outubro, a pandemia ainda estaria no auge, né? Já há uma queda da pandemia, mas, evidentemente, ainda está em um nível muito alarmante. Mas a gente torce para que, até novembro, a situação melhore. O certo é que seria impossível realizar a eleição, realmente, com segurança, no dia 4 de outubro. Então, houve um atraso de 42 dias no calendário eleitoral. Atraso esse, que não foi determinado pela Justiça Eleitoral, mas sim pelo Congresso Nacional. Claro que houve um diálogo com o Tribunal Superior Eleitoral. Foi aprovada uma emenda constitucional. E aí, o primeiro turno será no dia 15 de novembro. E o segundo turno, no dia 29 de novembro, onde ocorrer. Aqui na Bahia, nós temos possibilidade de segundo turno, em Salvador, em Feira de Santana e em Vitória da Conquista, que são os três únicos municípios com mais de 200 mil eleitores. Em todos os outros 414 municípios baianos, a eleição será em turno único no dia 15 de novembro. De fato, é um grande desafio para a Justiça Eleitoral. Temos toda uma logística diferenciada em relação a essa eleição. O horário de votação, por exemplo, vai ser ampliado, vai começar às sete da manhã, tradicionalmente começa às oito. Existe também já uma recomendação do TSE para que, nas primeiras três horas, se dê preferência a eleitores do grupo de risco, aos mais idosos. Teremos também o uso de álcool gel, de equipamentos de proteção, tanto para os eleitores, o álcool gel, como também os equipamentos de proteção individual para os mesários. Então, uma série de situações estão sendo colocadas e estão tendo que ser resolvidas pela Justiça Eleitoral em termos logísticos para que a gente tenha a eleição mais segura possível dentro desse cenário. O importante, de fato, foi que a eleição foi mantida ainda em 2020 e aí um dos grandes problemas que teríamos, que seria uma eventual prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, esse problema foi resolvido porque a data de 1º de janeiro foi preservada como a data de posse dos eleitos em novembro, ou no dia 15 ou no dia 29, onde houver segundo turno. Agora, para os prefeitos que vão deixar os mandatos aí já no final do ano, já que no dia 1º foi mantida aí a posse dos novos, dos que forem eleitos, como é que fica, na verdade, a prestação de contas desses prefeitos que estão deixando os cargos? Bom, a prestação de contas de gestão eles terão que fazer normalmente, como sempre fazem todos os anos, no ano seguinte, então vão ter que apresentar suas contas, o Tribunal de Contas dos Municípios irá analisar, evidentemente que a Câmara de Vereadores de cada município é o órgão competente para analisar essas contas de gestão também. Agora, já que a gente falou de contas, as contas de campanha dos candidatos, que, eventualmente, o prefeito é um candidato também, aí é uma prestação diferente, é a prestação de contas da candidatura, os candidatos a vereador, os candidatos a prefeito. Essa prestação de contas, que toda campanha é obrigada a fazer, será apresentada, de acordo com o novo calendário, até o dia 15 de dezembro. E serão julgadas pela Justiça Eleitoral até o início de março. Essa é uma novidade também, em virtude da pandemia, porque, normalmente, as contas dos candidatos eleitos em outubro são julgadas antes da diplomação, que ocorre em dezembro, e, portanto, antes da posse. Excepcionalmente, as contas serão apresentadas à Justiça Eleitoral até 15 de dezembro, mas o julgamento dessas contas poderá ser realizado até o início de março, de acordo com esse novo calendário. E, por falar em gastos, na verdade, essa semana o TSE já divulgou o limite de gastos para os candidatos nessas eleições. Mudou também, houve uma rigidez maior para essa eleição? O que é que ficou decidido? Bom, a regra continua sendo a mesma. Existem critérios que foram estabelecidos desde a eleição de 2018. Claro que é uma novidade em relação às eleições municipais, essa questão desse limite. Na verdade, em 2016 a gente já teve, mas agora em 2018 criou-se um Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que é uma novidade também para a eleição municipal desse ano, que a gente já teve em 2018 na eleição presidencial, em que os partidos recebem dinheiro público e deverão prestar contas também desse dinheiro. Na verdade, todo o dinheiro que o partido ou o candidato recebe deverá ser feita a prestação de contas. Todas as receitas, todas as despesas de campanha e a Justiça Eleitoral analisa essas contas aprovando ou reprovando. O que não temos mais desde a eleição de 2016 é o financiamento empresarial. Empresas não podem mais fazer doações a campanhas eleitorais nem a partidos políticos. Então, basicamente, as campanhas sobrevivem de quê? De doações privadas de pessoas comuns, como a gente. O cidadão comum pode fazer doações. Até um limite máximo de 10% da sua renda anual, levado em conta a Declaração de Imposto de Renda de 2019. E também doações públicas vindas desse fundo, tanto do fundo partidário como desse fundo de campanha. Então, temos esses recursos públicos, junto com esses recursos decorrentes de doações de pessoas comuns. E temos um teto de campanha de gastos que varia de município para município. A lei estabelece critérios, né? A depender aí do eleitorado de cada município. E agora, essa semana, o TSE divulgou exatamente qual vai ser o valor. Na página do TSE, o eleitor tem essa possibilidade de consultar o www.tse.jus.br, quanto é que cada candidato a vereador ou a prefeito puderá gastar em cada município do Brasil. Agora, há também a possibilidade de autodoação. E aí também tem um limite, não é isso? Exatamente. A autodoação é possível, mas permanece também o limite de 10% da renda do eleitor. No caso aí, é o candidato. Havia um debate, não é? Se o eleitor, que é candidato, ele poderia tirar do próprio bolso todo o financiamento da sua campanha até o teto de gastos permitido pela justiça eleitoral. Foi assim, por exemplo, em 2018. Eu lembro, por exemplo, que o candidato Meirelles, Henrique Meirelles, candidato a presidente da República, ele tirou 23 milhões de reais do bolso e colocou na campanha eleitoral dele para presidente. Agora, isso não será mais permitido dessa forma. O candidato pode fazer doações para a sua campanha? Pode. Mas também é limitado a 10% da sua renda de pessoa física. física, aquela que ele declarou no imposto de renda relativo ao ano de 2019. A declaração agora é de 2020. Ou seja, essa rigidez é justamente para evitar aí uma disparidade, porque aquele candidato que tem mais recursos, que é mais rico, acaba tendo mais facilidade para doar para a própria campanha. Exatamente. A ideia é essa, tanto do teto de gastos como também do teto de doações individual, para evitar o abuso de poder econômico, para tentar garantir um equilíbrio, uma igualdade de condições entre os candidatos. Claro que a igualdade total nunca vai existir. Sempre vai ter candidato que vai ter mais dinheiro, sempre vai ter aquele que vai ter menos, menos tempo de TV ou mais tempo de TV também. A depender, por exemplo, da votação que o partido político conseguiu nas eleições de 2018 para deputado federal, esse partido terá mais dinheiro ou menos dinheiro. Por exemplo, o PSL, que foi o partido do presidente Bolsonaro, e o PT foram os dois partidos que tiveram mais deputados federais eleitos em 2018, vão receber mais dinheiro na eleição desse ano. Já partidos que não elegeram deputados vão receber uma parcela menor. Mas todo mundo recebe alguma coisa e esse dinheiro, ele é destinado ao Diretório Nacional do Partido e esse Diretório Nacional estabelece como irá gastar. Então vai ter candidato de determinado município que tem mais chance de ganhar, que o partido vai investir mais. Outros candidatos vão ter menos recursos. Então isso vai variar. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que são mais de 5.500 municípios no Brasil. Então o partido vai ter essa autonomia de colocar mais dinheiro em determinadas candidaturas ou menos dinheiro em outras. Lembrando só mais um detalhe que pelo menos 30% desse dinheiro público que os partidos recebem para investir nas campanhas eleitorais deverão ser destinados a campanhas femininas, a candidaturas femininas. Então é uma ação afirmativa também que a Justiça Eleitoral determinou para incentivar a participação política das mulheres nas eleições. A gente estava falando no começo sobre esse prazo das convenções partidárias, que está correndo aí, vai até o dia 16 de setembro. E esse ano a questão também é que pode haver coligação, claro, para os candidatos a prefeito, mas os candidatos a vereadores não podem fazer coligação. E isso aí muda um pouco aquilo que a gente estava acostumado, né? Porque antes a pessoa votava no candidato, mas via outro acabando sendo, ocupando a vaga por conta do coeficiente eleitoral. Isso aí também vai mudar toda essa dinâmica, né? Bom, ótima pergunta sua, Carol. Na verdade, o que é que acontece? O sistema proporcional, ele vai continuar existindo. Então ainda existe a possibilidade de você votar no candidato e eleger outro. O que é que mudou? É que antes você tinha 5, 6, 7 partidos que se juntavam, formavam a coligação e essa coligação funcionava como se fosse um partido só. Então corria o risco de você votar num candidato do partido A e eleger alguém do partido B que estava coligado. Então tínhamos essa possibilidade. Agora não. Se você vota num candidato do partido A, esse voto vai ser distribuído para o partido A. Mas não significa necessariamente que o seu voto vai ajudar a eleger apenas o seu candidato. porque o que é que acontece? Explicando melhor para quem está nos assistindo. A eleição de vereador é uma eleição proporcional. Ela se baseia nos partidos políticos. Então se o partido A, por exemplo, tem 10% do total de votos válidos, ele terá 10% das cadeiras. Então se são 40 cadeiras em disputa, o partido A tem 10% dos votos, ele terá direito a eleger 4 candidatos. Então os 4 mais votados do partido estarão eleitos. Então o seu voto em qualquer candidato do partido ajuda o partido a conquistar mais cadeiras e a partir daí os mais votados do partido ganharão. É por isso que o eleitor tem que ter muito cuidado na hora de votar num candidato a vereador. Às vezes você vota num candidato sem procurar saber qual é o partido dele, vota porque é um conhecido, vota porque ele é engraçado, ainda pensa assim, ah, vou votar nele, ele não vai ganhar mesmo. Ele não ganha, mas o seu voto nele vai ajudar o partido dele a eleger alguém. Então você pode votar de protesto, por exemplo, em alguém e eleger outra pessoa que você não quer. Então é muito importante observar qual é o partido do candidato. Melhorou agora por quê? Porque sem a coligação, você já sabe pelo menos que o seu voto vai para aquele partido. Se não for para aquele candidato, vai para outro candidato do mesmo partido. Com a coligação, o voto ia para candidato às vezes de outro partido que não tinha nada a ver e isso era muito ruim. Então melhorou um pouco a questão da identidade e agora os partidos vão ter que correr atrás. Porque se o partido sozinho não conseguir uma votação boa, não vai eleger vereador nenhum. Isso vale também para aquelas pessoas que às vezes pensam que votar nulo, votar, cancelar o voto ou votar na legenda muda alguma coisa, né? Pois é, o voto de legenda é um voto válido. Você pode votar na legenda se você não tiver um candidato porque, como eu estava explicando, o importante inicialmente é saber quantos votos o partido conseguiu. É a partir do total de votos que o partido conseguiu, ou seja, a soma de todos os candidatos do partido e a soma dos votos de legenda dados ao partido que a gente vai saber quantas cadeiras o partido vai ter. Então o voto de legenda é um voto válido. Agora o voto branco e o voto nulo, esse voto vai para a lata do lixo. Esse voto não vai para ninguém, não vai para candidato mais votado, não anula a eleição, que muita gente acha, né? Que se a maioria dos votos forem brancos ou nulos, tem outra eleição com outros candidatos. Isso é mentira. Por exemplo, na eleição para prefeito, se a gente tiver, por hipótese, um candidato só a prefeito e esse candidato só tiver um voto, ele está eleito, mesmo que todo o resto da cidade vote branco, vote nulo ou não vá votar. Então o voto nulo não anula a eleição, nem para vereador, nem para prefeito. Nem o voto branco, nem o voto nulo. Ou seja, cada vez mais o eleitor precisa ter a responsabilidade na hora da escolha do voto, em escolher em quem vai votar. Exatamente. É muito importante o eleitor se informar. Outra coisa importantíssima, não acreditar na primeira coisa que lê. Hoje a fake news se tornar uma estratégia de campanha. muitos partidos, muitos candidatos disseminam a mentira, espalham a mentira com o objetivo de conquistar votos. E com o WhatsApp isso ficou muito pior, porque a todo momento a gente é bombardeado por notícias, por propagandas falsas, não é? E aí o que é que acontece? Aquele eleitor que fica se informando apenas pelo WhatsApp, ele corre um grande risco de ser enganado. Então sempre desconfie daquilo que você lê. Procure saber se é verdade. Busque canais de informação mais confiáveis também. Por exemplo, a rede Bandeirantes, não é? Outros canais de TV, comparem a informação de um com o outro, leiam jornais, não é? Não se informem apenas por blog. Eu sempre costumo dizer, a gente está num veículo de comunicação, não existe imparcialidade, neutralidade para ninguém. Nós todos temos nossas ideologias. Agora, quanto mais você lê, quanto mais você se informa, melhor você terá condições de avaliar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Então, antes de repassar uma notícia, procurem saber se aquela notícia é verdadeira e assim você estará contribuindo, o eleitor, para combater as fake news, para combater a desinformação, porque infelizmente é um grande mal que nós temos hoje as fake news. Tá certo, Jaime. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.